Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos em mais uma aula de matemática. Aproveitem a oportunidade e se inscrevam no canal para que vocês possam receber a notificação toda vez que eu postar um vídeo. Então, como eu estava enviando os conteúdos para vocês sempre pelo WhatsApp, e aí, para não deixar acumular, vou transmitir uma aula para vocês aqui hoje, explicando a questão da introdução ao estudo da teoria das matrizes, que é um conteúdo novo, próprio do segundo ano. E eu espero que vocês consigam aprender esse conteúdo de maneira dinâmica e aprender de verdade mesmo, porque vai ser a pauta das nossas próximas avaliações, trabalhar com esse conteúdo. Então, essa aqui foi a aula que eu mandei para vocês no dia 18. Eu vou explicar para vocês ela aqui. Então, vamos lá. Em algum momento da vida da gente, a gente já trabalhou com matriz, já viu matriz, só que a gente nunca se preocupou com conceito, com definição. Nós nunca tivemos uma preocupação em sistematizar o que de fato é ou não uma matriz. Então, o que acontece? Nós vamos combinar que toda vez que eu me referir à matriz, a primeira ideia que eu quero que venha na cabeça de vocês é que é uma tabela, toda matriz vai ser representada na sua forma de tabela, com seus elementos organizados em linha e coluna. Certo? Então, o que acontece aqui? Nós temos aqui a parte que trabalha com a gente com o conceito de matriz. O conceito de matriz. Dentro desse conceito de matriz, e dentro desse conceito de matriz, nós temos aqui como exemplo uma tabela, onde eu tenho aqui uma relação das medalhas de ouro conquistada pelo Brasil nas Olimpíadas, no período de 96 até 2012, né? Então, eu tenho aqui a separação do time masculino, a separação aqui do time feminino. Nós temos aqui a relação de medalhas, né? De Atlântida, masculino e feminino, Sidney, Atenas, Pequim e Londres. Ou seja, do jeito que essa tabela aparece aqui para a gente, ela nos transmite uma ideia de matriz, que ela pode ser representada da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos dar um nome, né? Chamar isso aqui de matriz de matriz A. E uma das notações que a gente usa para representar a matriz é uma barra, um cochete, né? Maior. É assim, nós temos várias notações. Elas podem ser representadas entre parênteses, em algum momento nós vamos representar, até o momento certo para isso. ela pode ser representada entre barras, certo? E pode ser usada essa representação aqui, que é entre cochetes, né? O que eu vou fazer com vocês? Eu vou sempre que possível misturar essas notações, explicar quando que a gente deve utilizar uma ou outra, se bem que a gente é livre para escolher aquela que fica melhor. Isso não interfere no cálculo em nada. Interfere só em uma representação. Então, eu posso chamar aqui essa minha matriz A, e pegar esses dados aqui, o 2 e o 1. Posso pegar aqui o 0 e o 0. Posso pegar aqui o 5 e o 0. Posso pegar aqui o 1 e o 2. Vamos passar aqui para o cabelo. Lembrando que os elementos que compõem a matriz, eles têm que sempre, evidentemente, estar organizados em linha e coluna. A gente não pode colocá-los assim, fora de ordem não, tá? Então, aqui é o 2, né? Que eu tinha apagado. Aqui o 1 e aqui o 2. Terminei de colocar os elementos, eu venho aqui e fecho a minha matriz. Então, qual vai o nosso combinado? Matriz, eu estou na tabela, de modo que, quando eu olhar para os meus elementos, eu consiga identificá-los, organizados por linha, a primeira classificação sempre vai ser o número da linha e depois o número da coluna. Por que nós temos essa classificação? Para manter o mesmo padrão do plano cartesiano. Então, quando cartesiano todo o ponto que eu pego perdido aqui, o primeiro valor não vai ser X, o segundo valor vai ser Y, tá? Então, o primeiro valor que eu vou pronunciar da minha linha, vai ser o que aparece no eixo X e o segundo valor que eu vou pronunciar, que é o da minha coluna, referente ao eixo Y. Ou seja, aqui eu tenho a matriz, que ela possui duas linhas, olha só. Primeira linha, segunda linha. Então, eu vou escrever aqui, olha, dois. A gente representa o tamanho da matriz, dois por... Aí, agora eu venho aqui e vou contar quantas colunas que eu tenho. Então, eu tenho uma primeira coluna, uma segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, e tenho uma quinta coluna. Então, eu tenho uma matriz dois por cinco. A matriz dois por cinco é uma matriz composta por duas linhas e cinco colunas. Do mesmo jeito que acontece aqui no plano cartesiano, se eu trocar, vamos supor, aqui é o ponto dois e cinco, que é o tamanho da matriz, né? Se eu trocar, isso aqui é cinco e dois, olha onde é que esse ponto aqui vai aparecer, né? Então, eu tenho que ficar muito atento em relação a... descrever o tamanho da matriz, né? Saber que primeiro é a quantidade de linhas e depois a quantidade de colunas. Outra coisa interessante é que a quantidade de elementos, vou colocar aqui a quantidade de elementos, ou seja, tem que ser esses elementos, né? Os elementos são os números que fazem, são os valores, né? É verdade, não precisa ser número, não, tá? É tudo aquilo que compõe a matriz. Então, eu vou chamar de elemento, porque pode ser número, pode ser nome, igual quando a gente vai comprar aquela rifa, né? que vem os nomes lá, também está no formato de matriz, os elementos são nomes, você vai lá e escolhe o nome na linha e na coluna, enfim. Então, a quantidade de elementos, a quantidade de participantes da minha matriz é duas vezes cinco, eu tenho aqui dez elementos dentro da minha matriz. Então, assim, de repente eu pergunto assim, ah, dado a matriz três por quatro, três linhas, primeira, segunda, terceira linha, e quatro colunas, primeira, segunda, terceira, quarta coluna. Quantos elementos tem? Eu não preciso construir a matriz, a única coisa que eu preciso é encontrar o total de elementos dessa matriz. Então, três vezes quatro, doze. É uma matriz que tem doze elementos. Outra coisa que eu quero que vocês se atentem é que não tem uma quantidade mínima, nem uma quantidade máxima para escrever uma matriz. Ela pode ter quantas linhas eu precisar e quantas colunas eu precisar também. Isso vale para o seu total de elementos. E quando a gente trabalha com matriz, a gente tem que ser bem organizado e bem criterioso para não ficar uma coisa desorganizada. E uma outra coisa interessante de matriz é que é o seguinte, quando ela vem acompanhada de uma tabela, como é que apareceu aqui para a gente nesse exemplo, o que acontece? Ela vem em seguida de um significado que aparece para mim nessa matriz. Cada elemento que eu pego aqui, quando eu falo elemento, são aqueles que podem ser escritos utilizando linha e coluna. Por exemplo, eu peguei esse cara aqui. A outra coisa interessante. Essas informações que aparecem aqui e aqui não são contadas nas linhas e colunas. As informações que são contadas são exatamente essas que aparecem aqui. Então, vamos supor, quando eu disser primeira linha, ela começa aqui. Segunda linha, ela começa aqui. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna. É assim que a gente vai classificar. Os demais que aparecem onde eu coloquei a setinha são elementos informativos. Eles não são considerados na nossa contagem. Então, vamos supor, quando eu pego o 5 aqui, olha só. É um gancho que a gente vai ver mais na frente. O que é o 5? Ele é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna. E qual é a interpretação dele? O que representa para a gente esse número 5 dentro da tabela que foi apresentada? Ele significa para a gente a quantidade de medalhas que o time masculino conseguiu, que a equipe masculina conseguiu no ano de 2004 em Atenas. Se eu pegar o 2 aqui, qual que é a posição do 2? A posição do 2 é igual a gente trabalha no plano cartesiano. O 2 é um elemento que está na segunda linha. Primeira linha, segunda linha. Primeira, segunda, terceira, quarta coluna. Então, vai ser o 2, 4. Então, é um elemento da segunda linha e da quarta coluna. O que é que ele significa para a gente? A quantidade de medalhas conquistada pela equipe feminina em Pequim em 2008. Nessa próxima etapa agora, o que é que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos mostrar, não. Nós vamos formalizar algumas coisas que foram apresentadas no vídeo anterior. Porque a gente viu, assim, algumas ideias do vídeo anterior, não, na aula anterior do dia 18, algumas coisas que nós vimos, vamos colocar assim, um pouco soltas. É agora que o que a gente vai fazer. nós vamos organizar e sistematizar. Aí, a partir de agora, prestar bastante atenção na notação e na forma como nós vamos trabalhar com essas notações a partir de agora. Porque o nosso foco é escrever matrizes utilizando, assim, de toda a formalidade possível. Então, o que acontece? A gente começa aqui com a definição. Qual é a definição de matriz? Então, nós chamamos de matriz M por N. Nós vamos usar muito isso daqui. Quando eu não quero me comprometer com a quantidade de linhas, nem com a quantidade de colunas, eu vou chamar de M por N. Onde M é o total de linhas e N é o total de colunas da minha matriz. Como eu estou usando N e N, é uma anotação padrão. Então, eu não vou ficar mudando essas letrinhas. Quando eu me referir de modo genérico a um total de linhas, eu vou chamar de N. Quando eu me referir a um total de colunas genérica, que pode ser uma, duas, três, quatro, infinitamente, eu vou chamar de N. E aqui ele coloca para a gente. A gente pode representar a matriz entre parênteses e entre colchetes. E tem também uma anotação mais antiga. De repente, você vai pedir ajuda aí para o seu pai, tio, então, um avô, que era a barra dupla para a matriz. O que acontece? Com o passar do tempo, algumas anotações ficam obsoletas. A gente não utiliza mais. Hoje, a gente costuma utilizar essas duas. E a barra simples, vai ter um momento certinho, vou explicar para vocês onde a gente, o quanto que a gente utiliza essa barra simples. Mas a barra dupla já saiu de circulação. De repente, você pega um livro mais antigo para estudar. É bom saber que isso pode acontecer. Aí aqui, ele coloca para a gente os exemplos para a gente se situar. Então, aqui eu tenho uma matriz, uma matriz A. E ele me diz que é do tipo 3x2. Tipo 3x2? Aqui a gente usa o tipo corretamente. O que é a matriz tipo 3x2? É a matriz que tem três linhas. linha igual à linha do caderno. É muito comum a gente ficar meio perdido para essa classificação de linha e coluna. Então, eu tenho a linha igual à linha do caderno. Os elementos... Vamos pegar aqui na própria figura. Eu tenho aqui os elementos da primeira linha, os elementos da segunda linha e os elementos da terceira linha. E depois, eu tenho as colunas. Então, eu tenho aqui a primeira coluna, a segunda coluna, igual à coluna da gente. linha, linha de caderno, coluna, igual à posição da nossa coluna para que vocês não se confundam. Então, quando eu disser que uma matriz é do tipo 3x2, tem que ficar subentendido que eu estou me referindo que ela tem três linhas e duas colunas. Exatamente dessa maneira. E, se eu quiser saber o total de elementos, basta multiplicar 3x2 e essa minha matriz tem seis elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No exemplo B, ele coloca para a gente uma outra matriz. Ele diz para a gente que é uma matriz do tipo 1x3. Por que ela é 1x3? Ela tem uma linha e três colunas. 1x3. E, se eu multiplicar, ela tem três elementos. Lembrando que esses elementos podem ser números, podem ser letra, podem ser nomes. Isso aí, para a gente, tanto faz. Isso aí é, nós vamos chamar assim de uma informação, o que compõe a matriz é uma informação não muito importante. O importante é que vocês saibam localizar os elementos da matriz. E, de posse desses conhecimentos, se vocês tiverem alguma dúvida, volta o vídeo, assiste novamente, para ficar com esse conceito bem fixado. uma coisa interessante é que nós podemos pegar a matriz e fazer uma representação genérica. Quando eu falo assim genérica, é o mesmo que representar de um modo geral. Mas, como assim genérica e geral? Outra coisa interessante é a seguinte, quando eu me refiro ao tamanho da matriz, eu vou usar M por M. Então, aqui, eu poderia ter usado M' e N colunas. M' e N colunas. Agora, quando eu vou me referir olha o tamanho, é uma representação geral. Quando eu vou me referir a quantidade de... a quantidade de não, a posição do elemento dentro da matriz, eu vou chamar... tem uma anotação especial para isso daqui, eu vou chamar de A e J. Então, todo elemento da matriz é do tipo A e J. I é a posição da linha. J é a posição da coluna. Por exemplo, ele me dá aqui a matriz A3 por 2. Esse 3 por 2 aqui, vamos colocar aqui fora A3 por 2. Como eu estou me referindo ao tamanho da matriz, esse aqui é M, esse aqui é N. Esse aqui de fora corresponde ao nosso M e N. Agora, quando eu vou classificar a posição dos elementos, olha só, o 6. Quem é o 6? Esse 6, ele é um elemento para mim A e J. A e J pode ser qualquer elemento da matriz. O que vai diferenciar é a posição dele. Como assim a posição dele? Eu quero saber o seguinte, o 6. qual que é a posição do 6 na minha matriz? Esse 6 vem aqui, ele está na primeira linha, primeira coluna. Fechou? Vou pegar o 7. Olha só, o 7. Ele está na primeira linha e na segunda coluna. Mas, o que acontece? Eu não preciso. 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 Deixa eu colocar mais classificações aqui. Vou pegar o menos 4. Vamos apagar os de cima. Vamos enxergar aqui o menos 4. Vou tirar esse aqui também. Olha só, o menos 4 aqui. O menos 4. Qual que é a classificação do menos 4? Ele está na segunda linha e na primeira coluna. Essas classificações são bem tranquilos porque os elementos podem ser positivos, negativos, nomes, letras e afins. Mas, as posições da classificação que aparece aqui são apenas números inteiros e positivos. Não tem uma linha e meia menos uma linha. São todos positivos. Vamos classificar aqui agora o próximo elemento que é o zero. E toda vez que eu estiver trabalhando com vocês com matrizes, eu sempre vou manter essa ordem. Sempre vou me referir primeiro à linha. Vou classificar os elementos. Classifique em linha. Se você quiser classificar em coluna depois que você pegar a malemolência, pegar o jeito aqui, para mim, tanto faz. Do contrário, a gente continua nesse padrão de olhar primeiro para as linhas. Então, o que acontece aqui? A posição do zero. O zero, ele é o elemento que está na segunda linha e na segunda coluna. Do mesmo jeito, o dois, ele está na terceira linha e na segunda coluna. Perdão, fui olhar para o lado. O dois, né? Ele está na terceira linha e na primeira coluna. E o menos um, para fechar a nossa matriz, ele é o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna. classifiquei todos eles. Mas, o que acontece? Se eu vier aqui na minha matriz, vamos pensar um pouquinho aqui. E no lugar desse sete, eu colocasse o nove. Se eu colocasse o nove, ele continuaria na primeira linha, primeira coluna. Se ao invés do sete aqui, eu colocasse o quinze, o quinze, ele continuaria na primeira linha, segunda coluna. O que acontece? Quando eu classifio a posição, o que eu tenho aqui não altera independente do valor que eu colocar. Então, quando eu quero me referir a meu elemento genericamente, é isso aqui. todos os meus elementos A e J, por exemplo, o seis, primeira linha, primeira coluna, pode ser o seis, pode ser o nove, pode ser o quinze, qualquer valor. Ele vai ter essa classificação aqui, da primeira linha e da primeira coluna. aí o que acontece? É para não ficar com essa briga, tem valor fixo para isso? Não. O que nós temos é posição fixa. É o que ele coloca aqui para a gente. Olha só. Meu A11 nessa matriz original aqui, vou tirar os rabiscos aqui para a gente enxergar novamente. é o seis. O meu A12 nessa matriz minha aqui é o sete. Ah, outra coisa, a gente não lê isso aqui como sendo A11 e muito menos A12. Primeiro, quando eu leio A11 e A12 é outro conteúdo que é progressão aritmética. Então, a gente lê A11. O elemento genérico quando eu coloco o A é um elemento qualquer que está na primeira linha e primeira coluna. Quando eu coloco ali A12 é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. É o sete. O que eu quero que vocês saibam aqui? Que a posição vai ser sempre essa. Mas os números que eu vou usar podem ser os números que eu achar melhor. A posição é fixa. Os valores que eu vou trabalhar não. E daí a gente pega e consegue representar a matriz genérica das mais genéricas de todas. Como assim a matriz genérica das mais genéricas de todas? É quando a gente pega uma matriz e consegue escrevê-la colocar assim sem compromisso nenhum. Então, o que ele colocou aqui para a gente? Ele colocou a matriz M por N. O que é uma matriz M por N? É uma matriz que tem M linhas e N colunas. Ela segue aqui para o infinito. Então, o que ele colocou aqui para a gente? Elementos da primeira linha. Vai começar ali com A11. Então, essa matriz aqui é a matriz com a representação mais genérica possível. Então, eu tenho, olha só, o A11, o A21. Aí, eles têm isso daqui para o AM1. Então, eu tenho infinitas linhas e aqui eu tenho uma coluna. Aí, ele vem aqui e passa para o A12. A12, A22, reticências, AMN, que é o elemento que está lá na infinita linha, mas na segunda coluna. E ele vem com essa classificação até chegar aqui, que é o AMN, que seria o último elemento dessa minha matriz. O que eu quero passar para vocês é que essa minha matriz aqui, ela poderia ser representada assim, a matriz A. Aí, eu não vou colocar números, eu vou colocar apenas a posição. Eu tenho o A11, eu tenho o A12, eu tenho o A21 e eu tenho o A22, eu tenho o A31 e eu tenho o A32. Pronto. ela está representada de uma forma genérica, aí eu só vou confirmar. Quantas linhas que ela tem? 3. Quantas colunas? 2. Então, ela é uma matriz 3 por 2. Então, o que acontece aqui? Eu consigo escrever essa minha matriz aqui, de modo que, independente do valor que eu colocar aqui, é o A11, posso colocar o 10, o 12, o 15, o 20, o nome de João, o nome de Francisco, continua sendo elemento da primeira linha e da primeira coluna. Do mesmo modo acontece com esse cara, esse daqui, esse daqui, ou seja, ela é uma matriz qualquer, onde todos os meus elementos são classificados de acordo com a quantidade de linhas e colunas. Vamos ver se faltou alguma coisa aqui. Aqui ele só colocou para a gente que como essa representação é muito extensa, mas genericamente eu posso representar assim, e até é interessante saber disso, de repente eu posso colocar assim para você, olha, constrói para mim uma matriz A, do lado de fora é A maiúsculo, aqui dentro é letra minúscula. A que pode ser A, aqui pode ser B, aqui dentro da minha matriz pode ser A ou pode ser B, aí tanto faz, é uma questão de gosto. Se você começar com A, os elementos aqui dentro a gente termina com A, se começar com B, a gente escreve todos com B, tá? Então se eu quiser escrever isso aqui bem genericamente eu posso pedir para vocês assim, gente, escreve para mim a matriz A, A e J, ou seja, que esteja organizada em linha e coluna, M por M vou colocar isso aqui menos genérico menos genérico a gente colocaria assim vou colocar aqui 5 por 3 tá? Isso aqui é como se fosse uma atividade escreva para mim uma matriz A, A e J do tipo 5 por 3 então o que que eu já sei? Eu vou construir uma matriz parecida com essa aqui de cima tá? Escrevendo apenas as posições de modo de modo que ela tenha cinco linhas e três colunas ficaria alguma coisa assim ó A1 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 2 A1 3 olha três colunas A21 A22 A23 e eu vou escrevendo isso daqui até chegar na minha última linha que seria o A51 ó eu tô resumindo mas vocês quando for solicitado para fazer tem que escrever completo o A51 A52 e aqui o A53 terminei eu venho aqui e fecho as minhas os meus elementos da matriz uma outra informação importante para a gente finalizar é que depois que eu escrevo uma matriz genérica igual essa que eu escrevi aqui eu recomendo que vocês venham aqui e confira se realmente ela tem cinco linhas se ela tem três colunas outro item interessante é que nós podemos por exemplo no conteúdo da próxima aula posso pedir para vocês assim ó constrói para mim uma matriz A Aij 5 por 3 a gente já construiu eu posso colocar um comando que é o seguinte é do modo de modo que Aij seja igual a i mais j ou seja eu vou escrever uma matriz genérica e essa minha matriz genérica ela vai se transformar numa matriz numérica certo então ela acaba virando uma matriz numérica porque eu coloco aqui no final uma coisinha chamada lei de formação e essa lei de formação eu posso colocá-la de qualquer maneira porque a finalidade é a gente fazer um treino algébrico como seria aqui aqui nesse caso somar o número de linha com o número de coluna que seria o caso mais simples aí eu passo uma matriz genérica onde a minha preocupação é representar os elementos não pelo seu valor mas pela sua posição e aplicando a lei de formação que é isso que aparece aqui no finalzinho que eu coloquei escrever quem são esses elementos mas isso daí é tema nosso para uma próxima aula espero que vocês tenham entendido não se esqueçam de se inscrever no canal tá bom tchau pra vocês e bons estudos tchau